Mas se as horas te bater, pode me ligar Ainda não conheço ninguém assim Sabe a importância que tu tem pra mim E o que tu tá fazendo? Bandido do TikTok, dessa balança na Glock Ela que é maquinha no shot, pra ver que a tropa tá forte Ela quer julgada, julgada, ela quer julgada, julgada Essa fazia do TikTok, ela quer julgada Vamos começar, isso aqui é arte, não pode tocar Essa obra prima, ficou tão linda, valorizou, botei o preço lá em cima É só levantar sua mão, pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão, esse lance virá um romance Eu tô sem tempo pra desistência, não sou bagunça, sou excelência Sabe que cê não me der assistência, você tá abrindo pra conferência Eu sempre consigo tudo o que eu quero, antes da vírgula, mais cinco zeros Talvez eu cumpre até um castelo, só espera eu bater o martelo Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Elas falam, isso é latrão Isso é latrão Elas falam, isso é latrão Ela passa a dieta, quando ela senta No pescoço o cordão Vai querer de mil Elas falam, isso é latrão Isso é latrão Brota na minha casa, eu vou te dar o chave em dado Brota na minha casa, eu vou te dar o chave em dado Toma, toma, vá pro vácuo Dentro do seu quarto, toma, toma, vá pro vácuo Dentro do meu quarto, toma, toma, vá pro vácuo Uma viagem de avião, uma princesa, uma pressão Você vai pro vácuo do malvadão Ela joga beijo, faz carão De pato, de pato, quenteão Vai contar no meu coração Mas a água dela eu não rogo não Vai mostrar o peitinho pra mim E pina esse rabetão Ela já tá louca Faixa quer sentar Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Pai Pai Pegas Pega na minha balança Vou passar cera na mão Eu só quero te comer Eu não quero te iludir Ai, ai, malvadão O que que é toda putaria? Sonho de bandida é viver perigosa Maldita, perigosa A cara de anjo e a mente maldoce Malada, gostosa Aquele pique Vai pegar nunca Ele vai botar, ele vai botar Pique, pique de indústria Naquele pique na colher da pia Traga na pia Olha a batida do meu coração Balança o brinco, balança o brinco Vapu, vapu Essa aqui nós fiz pra ti Vai, vai, malvadão Deu meia noite e eu sumi O couro tá com medo Meia noite e eu sumi O couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo Se fosse pra fazer o pedido Eu gosto de te me molhota de roupa Eu nem trocava pra fazer Esse passinho é malado Só manda quem é cria Vem no passinho malado Só manda quem é cria Quebra, 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 quebra Com a pistola nasci Quebra, 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 quebra Com a pistola nasci Bala no copo da gata Pra ficar maluca Louca e chapada de jeans Sou favelado da leste Ela parte da norte Sai de lá pra sentar pra mim Fica de lado uma louca Chamou a atenção daquela sua amiga Mas eu sou maloqueiro responsa Vou ficar de canto Esse é ladrão Esse é ladrão Elas falam Esse é ladrão 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 Elas falam Esse é ladrão Esse passinho é malado Só manda quem é cria Vem no passinho malado Só manda quem é cria Quebra, 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 quebra Com a pistola nasci Quebra, 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 quebra Com a pistola nasci Se fosse pra fazer o pedido, eu gostei de te me botar de roupa, eu me trocava pra fazer Ela, ela Deu meia noite e eu sumi, o couro tá com medo Meia noite e eu sumi, o couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo, fudendo, fudendo Viagem de avião, uma princesa, nós pensamos ao bato do malvadão Ela joga beijo, faz carão, despaque, 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 desão, vai com calma meu coração Ela joga a droga, droga, um De quatro, de quatro, de quatro, de três Me chama o que sentimento, e sabe como é Oi, 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 oi Ei, que era, que era Oi, 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 oi Tu joga pra trás, tu costa e encosta Tu costa e encosta DJ do baile, que sarra pirata Aquele pique Vai pegar nunca Ele vai botar Ele vai botar Naquele pique na colher Trava na ponte Olha a batida do meu coração Balança o brilho Balança o brilho Essa aqui nós fiz pra ter Vai, vai, vai Emocionou Piranha não muda, acredita que ela mudou Emocionou Piranha não muda, acredita que ela mudou Emocionou 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 Essa é foda, viada O peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim E pinga esse rabetão Ela já tá louca Baixa que é sentada e me ligando pra você Vou tirar sua roupa Bala no copo da gata pra ficar maluca Louca e chapada de jeans Tô favelado da leste, ela parte da norte Sai de lá pra sentar pra mim Vamos começar Isso aqui é arte Não pode tocar Essa obra prima Ficou tão linda Valorio Só botei o preço lá em cima É só levantar sua mão Pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão Esse lance Vira um romance Eu tô sem tempo pra desistência Não sou bagunça Sou excelência Sabe que cê não me der assistência Você tá abrindo pra conferência Eu sempre consigo tudo que eu quero Antes da vírgula Mais cinco zeros Talvez eu cumpre até um castelo Só espera eu bater o martelo Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Vem, porra, vem 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 Aquele pique Vai pegar nunca Ele vai botar, ele vai botar Pique, pique de industria Naquele pique na colher da pia Trava na pia, trava na pia Olha a batida do meu coração Valança, o brin Valança, o brin Vapu, vapu Essa aqui nós fiz pra todos Vai, vai, palvadão Vem, porra, vem Vem, porra, vem Viagem de avião Uma princesa com a pressão Zabapu, vapo do malvadão Oh, oh, oh Ela joga beijo que faz carão De pato, de pato Que tesão Vai, palma Meu coração Oh, oh, oh Esse passinho é malado Só manda quem é cria Vem no passinho malado Só manda quem é cria Quebra, 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 quebra Com a pistola na cima Quebra, 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 quebra Vamos começar Isso aqui é arte Não pode tocar Essa obra prima Ficou tão linda Valor, eu só botei o preço lá em cima Oh, é só levantar a sua mão Pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão Esse lance Vira um romance Eu tô sem tempo pra desistência Não sou bagunça, sou excelência Sabe que cê não me der assistência Você tá abrindo pra conferência Eu sempre consigo tudo o que eu quero Antes da vírgula, mais cinco zeros Talvez eu cumpre até um castelo Só espera eu bater o martelo Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais O papai tá bonitão Nós tamo naquele pique O papai tá bonitão Nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado Hoje o papai tá chique Vou pagar com bom Pra te levar pra suíte Vou pagar teu verde Pra te levar pra suíte Vou te porrar, porra, porra Vem, porra, porra Vou te porrar, porra Vou te botar pra ser comente Vem, porra, porra, porra Vem, porra, porra, porra Vem, porra, porra, porra Tu joga pra trás Tu costa e encosta Tu costa e encosta Direito do baile de sarra piranda Vai pegar nunca Só dormir que Vou botar pra baixo o carro Pique, pique, piquezinha do screen Calma, respira Relaxa novinha Alô, poderia falar com o jeito de cá Balança o brim, balança o brim Trava, para Então joga o cabelo Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Eu me trocava pra fazer Ela, ela Emocionou Emocionou Eu só quero te comer Eu não quero te iludir Vai, vai, malvadão O que que é toda putaria Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Dole uma Dole duas Dole três Vai levar, vai Dole uma Dole duas Dole três Vai bancar, vai Dole uma Dole duas Dole três Vai levar, vai Dole uma Dole duas Dole três Vai bancar, vai Vai te catuca Vou te porra Porra, porra Porra, volte Porra, porra Vem te botar Vai ser Porra, porra Vem, porra Vem, porra Vem, porra Vem, porra Vem, porra Vem, porra Bala no copo da gata Pra ficar maluca Louca e chapada de jeans Tô favelado da leste Ela parte da norte Sai de lá pra sentar pra mim Fica de lado maloca Chamou a atenção Daquela sua amiga Mas eu sou maloqueiro Responsa Vou ficar de canto na mão Dole duas 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 Fiz um fake amor Fiz um fake amor Grato Pra te stalkear E tanto que eu te quero Você não vai notar Só que é obsessão Fiz um Mas a água dela Eu não logo não Vai mostrar o peito pra mim Empim nesse rabetão Ela já tá louca Faixa que é sentada Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Essa é foda, viada Você me faz sentada Isso É dragão de do outro Se liga só nesse áudio aqui Ô Luiz Desculpa É a mãe O que ela falou pra você Desconsidere Porque além de falar com você Ela fala com mais de cinco meninos Ela só tem crise E a pessoa vai todo Desenvolvido Dá uma boa E a pessoa Ela não aceitou A pessoa Adolescente Ela pode saber A família Adora E o olho Dado E a sua casa É de todo A mãe dela Ela avisou Mas ela É de todo Ponto 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 Vai te dar uma mão Ponto Ponto Então vai Vai pegando a visão Pega a visão Vai no chão 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 Pega a visão o papai tá bonitão, nós tamo naquele pique, o papai tá bonitão, nós tamo naquele pique, bem cheiroso, bem trajado hoje, o papai tá chique, vou pagar com bom, pra te levar pra suíte, vou bancar teu verde, pra te levar pra suíte now I ain't never been with a baddie, she calm, so I add her to the tally, oh shit, ok, here we go e a lua da gola chorindo, so com flech do laranjilamor, a chair é busca, ela bota pra palma da mão no chão, empina, bunda pra boca, a bunda, a posa é de tu, é desfeitável com o jogo amarroco, essa noite vai acontecer aqui, a gente vai armar um circo, um drama com perigo, e nessa corda bomba quem vai caminar sou eu E venha ver os deslitos que eu vou cometer E venha ver os amigos que eu vou perder Não vou fazer cantada, vem ver o show na faixa Hoje tem outro e não vai ser aqui Essa, essa, eu fico de fora dessa Darão fazer o impresso pra me ver fazendo merda Depois vem a terça, então vou ligar pra Valesca Que não é a poposuda, mas a raba é gigantesca, então apita Tô lá em casa, vai virar, apita Puxa a tropa, chefinho Soco fio aqui no morro pra correr perigo Encaixa na vibe, é som de junga, tu fica à vontade Encaixa na vida, tem uma ilustratade Puxa com nadada, desce muito corta minha mãe Já inventaram Vepos, veepos, jacaré E também o pão Começa a cavalona A onda agora é A onda agora é A K-47 é o porte do homem E o brasileiro Aja Elen Bebiko Vai 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 Só no facinho, vai 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 Dança mais que o Michael Ela mais de frente, ela mais de cor Ela mais de frente, ela mais de cor ���illion oro Brosse Eu morro Prazer Aben Aben Deusa All mundo Me Deusa Me Rapupupupupupupu Feliz de eu curto Eu vou te sinto Lembra, deixa eu ligar Let me go, Coi Go, best friend Come and fuck me like a hoe, best friend I ain't tripping on a hating ass niggas I don't know that man I don't know that you vibe by Sahar, la, la, la Maquis, me bota, saca, tu tô nessa f*** Samba na meia, tu tá, vais te Maquis, me pô Põe onde a Cris já ou fibra Olha essa marquinha de fita De todas essas maquias Mucerinhas só, só por sério Eu sou que eu tô indo o leitinho Eu sou que sou Tera China Eu faço o dinheiro Tera China Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 E aí,